usar publicidade o ex do mercado livre em anúncio que estão no catálogo você não sabe que catálogo foi comigo que eu vou tá explicando aqui também e se você deve fazer ou não é dias em anúncio de catálogo e como tá falando vídeo que vou estar te explicando se você não conhece sou Gilmar teu bolso fundador aqui da academia de commerce já são mais de 300 mil seguidores aqui porque a gente traz conteúdo de qualidade aqui pra você está no campo de batalha eu já segue aqui você notificado os próximos vídeos do pagamento é o seguir clicar em seguir aí no botãozinho esse aqui é o nosso conteúdo que a gente tem gratuito aqui no youtube se você quer acessar um conteúdo estruturado um passo a passo do básico ao avançado de mercado livre de edge de mercado livre shopping ad shopping ads de amazon magalu de todos os smart place loja virtual fotografia a gente tem o portal da academia de commerce que é uma plataforma que você paga uma assinatura desse tamanho você tem acesso a tudo que você precisa do básico avançado estruturado com um passo a passo para você seguir aqui no youtube um pouco aleatório o link está aqui embaixo caso você queira acessar a nosso portal sem mais delongas vamos ao que interessa bom eu deixei aqui pra você entender o que é um anúncio de catálogo é anúncio de catálogo eu vou duplicar aqui um mercado livre para você entender vamos colocar aqui a mochila mochila masculina só para você entender o que é um anúncio de catálogo e um anúncio sem catálogo provavelmente aqui não é de catálogo pode ver que um anúncio que não é de catálogo a foto fica maior e ele só tem um lado aqui com descrições um anúncio com catálogo ele tem 22 pontos de descrição ea foto fica menor que tem um zoom melhor só que acontece a diferença do anúncio de catálogo é que essa cadeira aqui ela está sendo vendidas por mais sete produtos novos a partir de 780 são mais sete vendedores vendendo esse anúncio esse produto aqui já esse daqui é o vendedor a zx representações só tem um vendedor então você ranqueia tem um anúncio é só você tem mais de 10 mil vendas e quando a pessoa encontra aqui na busca orgânica aqui um anúncio bem ranqueado é esse vendedor não tem concorrência para ele aqui já o catálogo os concorrentes estão brigando aqui quem vende quem está ganhando aqui no caso é esse vendedor que o one design um esses outros aqui que eu clico aqui ó e eles não estão ganhando nada não estão vendendo não estão vendendo porque vende quem ganha o catálogo quem aparece aqui na frente a pessoa não vai poucos clicam aqui para ver outras ofertas ou seja esse vendedor que está vendendo muito essa cadeira está vendendo bastante mesmo pode apostar então quem ganha o catálogo vende muito fato é um catálogo que nem tipo 5 mil vendas é um catálogo forte um catálogo que vende bastante então o que acontece a nesse caso aqui a dúvida é fazer publicidade ou não vamos entender o que a publicidade quando a gente coloca aqui exemplo a cadeira de escritório vamos voltar na cadeira cadeira a de escritório colocar nesse jeito aqui a gente entender essas três primeiras aqui no mercado livre ou até no mobile de dois em dois é patrocinado patrocinado é o eds do mercado livre a publicidade você paga toda vez que o cliente você paga a comissão normal 12 por cento você vem no mercado livre mas toda vez que o cliente vim aqui der um clique no teu anúncio você é você paga por esse clique legal só que no catálogo aí tem mais aqui descendo um pouco mais logo a gente vai achar mais patrocinados aqui ó patrocinado de novo são nove patrocinados entre os primeiros 50 anúncios para essa busca cadeira de escritório só que quando você patrocina exemplo esse a esse produto aqui você tem que tá ganhando o catálogo você tem que ser faz sentido para esse web design faz ou não depende a calma que se ele tá ganhando faço faço publicidade ou não imagina se você fosse um desses aqui fazendo publicidade para o link aqui ó isso aí tá trazendo vendas para o web design aqui ó o design aqui ó ou seja se você não tá ganhando o catálogo você não deve fazer nunca não deve fazer nunca é agora estou ganhando o catálogo ou esse aqui tá 899 reais tá carinho tá ganhando o catálogo em deve ser por outras que a entrega combinar com o vendedor aqui ó depois já é ele aqui ó ó mas tem dois aqui ó porque que esse anti-store não tá ganhando por conta isso daqui dois dias após a sua compra o que leva em consideração o full também leva em consideração aqui ó pra você ganhamos como mesmo vendedor tá tranquilo mas digamos que esse concurrente aqui não tivesse é disponível dois dias após a sua compra por isso que tá perdendo certeza aí que acontece prazo de entrega full ajuda e a diferença de ganhar o catálogo ou não é o eds o eds ele contribui para você ganhar esse catálogo mas você tem que acionar o eds e ver se está ganhando esse é um ponto o que que eu penso tô empatando com o concorrente baixa um pouquinho preço sai mais barato do que usar o eds esse é um primeiro ponto se se o teu anúncio de catálogo já estiver bem ranqueado e digamos que você veio aqui o puxou a primeira página de de anúncios você só encontrou o teu catálogo o catálogo você tá ganhando tá na quarta página aqui ó ó tá aqui aqui você entrou aqui aqui tem um catálogo será ver se aqui é não vai ser que não é o catálogo aqui para nós só pode deixar mais claro pronto lá na quarta página tem um catálogo não tá expondo muito não tá vendendo muito bem apesar de ter cinco mil vendas perdeu o ranqueamento esse catálogo e aí quando você faz eds você tira o ed está ganhando o catálogo você esse você ssl com 3 aqui tá ganhando o catálogo tá vendendo duas três por dia e quando você coloca o eds você começa a vender 10 por dia porque porque o catálogo aparece lá na frente aí você aparece na primeira página o eds leva um anúncio da quarta quinta página para a primeira aí você ganha o catálogo nesse caso você tem que avaliar o seguinte e sem eds 3 com eds 10 só que sem eds 15 por cento de margem de contribuição e quando eu coloco o eds eu gasto três e meio fica onze e meio por cento de margem de contribuição tá bom ganhar onze e meio por cento nessas sete vendas que você não venderia sem eds não tá bom onze e meio tá ok aí usar eds caso contrário não tá dando oito de eds oito por cento da do para mim para mim fazer vendo gasto oito por cento eds tava sobrando 15 eu gasto 8 sobra 7 não sete por cento não dá para ganhar muito pouco de uma que eu tenho despesa fixa e não dá aí não faz o eds fica com as três então tem que valer a pena tem que valer a pena tanto para esse que você vai ranquear quanto para que está ranqueado porque o que está ranqueado também ao vende mais quando você fazer a conta tem que fechar nesse caso tem que fechar às vezes compensa para você ganhar o catálogo baixar preço do que fazer agora quando você já ganhou tem que avaliar o é deus está custando x vale a pena continuar vendendo essas vendas do eds dá lucro ainda para o meu bolso sim então faz catálogo fazer caso contrário vende inorgânico porque geralmente anúncio de eds já é anúncio que já está bem ranqueado agora se não está bem ranqueado tem que avaliar fazer eds para que ele possa ranquear já que você está ganhando e não é nem para que ele possa ranquear para que você possa vender mas tudo é quanto sobra fazendo eds se a resposta for sim vale a pena mantém com eds agora jamais faça eds em anúncio de catálogo quando você não está ganhando aqui ó quatro outros vendedores se você não está ganhando é jogar dinheiro literalmente para o sl com que você vai estar dando dinheiro para ele porque é esse anúncio que vai mandar você mandar esse link lá para a primeira página mas não é você é ele então não faça eds quando você não está ganhando porque está bem claro que você está lá dentro dos anos aparece você está ganhando ou não lá em anúncio da sua conta aparece está ganhando ou não está ganhando espero que tenha ficado claro esse assunto para você se você quer uma assessoria nossa aqui da academia de comércio também a gente tem a consultoria chamado e consulte que o link também está aqui embaixo pode clicar lá mandar até o whatsapp que a minha equipe vai te fazer uma apresentação sem compromisso onde a gente pode te ajudar olhando para o teu negócio um programa de quatro meses toda semana contigo para poder escalar as suas vendas espero que tenham gostado se inscreve no canal comenta aqui embaixo se achou e até nosso próximo vídeo e aí